Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre a Priprioca. Você conhece os poderes ocultos e mágicos da Priprioca? A Priprioca é uma planta brasileira, da Amazônia. Olha aqui, eu trouxe alguns risomas aqui pra vocês. E é uma planta que ela é parecida com um capim. Na verdade ela é da família, né? Dos capim e então ela tem... Só que ela dá um talo assim, ela é oca por dentro. E o que é onde mais concentra o aroma dela são nas raízes, nos risomas, que são essas partes aqui que onde você pode estar preparando uma defumação, você pode estar preparando um spray, um banho de ervas e recentemente está sendo muito utilizado até mesmo na culinária. Os poderes da Priprioca, elas vêm da nossa Amazônia, então elas vêm de lendas e mitos aonde se dizia que tinha um índio que ele tinha esse aroma da Priprioca e todas as índias queriam esse índio. Então a Priprioca, ela está relacionada com essa coisa da magia, da sedução, mas eu vou um pouco além. Ela está relacionada com a abertura de caminhos, com a prosperidade, então com atrair aquilo que você deseja pra você. E ela é uma planta muito aromática e ela já é conhecida há alguns séculos pelos povos indígenas, inicialmente, que depois foi repassada pelos primeiros imigrantes que acabaram chegando ali, né? Os portugueses, o pessoal da Holanda. Então, e eles relatavam isso nos livros, nos desenhos, que tinha essa planta, que ela tinha o poder de envolver e seduzir as pessoas que usassem esse aroma. Então, esse seria um dos benefícios da Priprioca. A Priprioca, ela tem um poder enigmático e ela pode ser considerada também uma planta sagrada, porque assim era para os povos originários, povos indígenas que habitam essa região da Amazônia até hoje. É uma planta nativa lá da Amazônia, então por isso a gente deve valorizar bastante os nossos aromas, as nossas plantas aromáticas. Inclusive, eu já fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês no card, sobre como preparar um perfume para atrair prosperidade, para atrair amor, e aonde a Priprioca é um dos ingredientes. E se você está gostando desse vídeo, já vou pedir para você aqui colaborar com o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo para receber mais conteúdo como esse. que a Priprioca, ela tem esse poder de atrair a felicidade, o amor, a sedução. E quando você estiver precisando de um certo equilíbrio, você também pode recorrer ao banho de ervas com a Priprioca. Você pode fazer uma defumação e inserir um pouquinho de Priprioca ralada. Inclusive, eu gosto de preparar a Priprioca, eu gosto de descascar isso aqui, tá gente? Essa casquinha que vem aqui por fora da Priprioca. Uma limpada para você ficar só com a parte essencial, que é o bulbo mesmo. Mais óleos, né? Que tem mais aroma. E lá na Amazônia, principalmente ali naquela região do Pará, a Priprioca, ela tem assim um contexto muito grande, e o pessoal acredita muito nos poderes relaxantes. Inclusive, a Priprioca, ela também, gente, é analgésica, antitérmica. Então, você pode estar preparando para uso externo, uma maceração de Priprioca com dente de alho, vinagre e folhas de eucalipto. Então, você pode estar aí se macerando, deixando vários dias já pronto, para você utilizar quando você tiver febre, quando você tiver dores de cabeça, e aí você passa aqui o uso externo na nuca, e isso vai ajudar você a aliviar essas dores e a febre. A Priprioca, ela acaba tendo várias outras utilidades também, na perfumaria, para fazer sabonetes, enfim, para aromatizar a casa, sempre trazendo esse contexto de que ela vai deixar um aroma, assim, bem terroso, né? Então, ela traz uma leve apimentada também, e é um aroma herbal. Então, para quem gosta desse conhecimento, está aí também mais essa dica. E é isso, pessoal, essa era a dica que eu tinha sobre a Priprioca. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já utilizaram a Priprioca, se inscreva aqui no nosso canal, e toda semana a gente traz conteúdo novo para vocês. A gente tem a nossa lojinha aqui embaixo na descrição, vou deixar o link, onde você também pode encontrar a Priprioca. Então, é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Gratidão por ter assistido. Tchau, tchau.